Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta A Escada para o Triunfo, de Napoleon Hill Editora Citadel Narrado por Fábio Bernardes Esse livro apresenta de maneira otimamente resumida todos os 17 princípios dos quais a filosofia da Lei do Triunfo evoluiu. Essa filosofia representa tudo o que os homens mais bem-sucedidos que já viveram aprenderam sobre a obtenção de sucesso em praticamente todos os tipos de empreendimentos humanos. Sua compilação custou uma fortuna para não falar da melhor parte de uma vida inteira de esforço por parte do autor. Não temo nada além do inferno terreno chamado pobreza. Estou dedicando minha vida a ajudar milhões de pessoas a vencer esse adversário. Napoleon Hill Esse livro é afetuosamente dedicado ao enorme exército de estudantes invisíveis e amigos do autor ao redor do mundo que encontraram o seu lugar no mundo profissional através da filosofia da Lei do Triunfo, que é apresentada brevemente nessas páginas. O autor gostaria especialmente de expressar aqui a sua gratidão àqueles fiéis estudantes que o encorajaram durante os anos de pobreza e dificuldade que ele teve que passar enquanto a filosofia estava sendo elaborada. Finalmente, o autor gostaria de homenagear a todos que, durante seus anos de vacas magras, tentaram destruí-lo com humilhações, objetivando ridicularizá-lo e também aos seus inimigos que recorreram a métodos mais violentos, armando-o, sem saberem, com a determinação e a persistência para ver o seu trabalho completo. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! A Escada para o Triunfo De Napoleão Rio Esse livro apresenta, de maneira otimamente resumida, todos os 17 princípios dos quais a filosofia da Lei do Triunfo evoluiu. Essa filosofia representa tudo o que os homens mais bem-sucedidos, que já viveram, aprenderam sobre a obtenção de sucesso em praticamente todos os tipos de empreendimentos humanos. Sua compilação custou uma fortuna, para não falar da melhor parte de uma vida inteira de esforço por parte do autor. Não temo nada além do inferno terreno chamado pobreza. Estou dedicando minha vida a ajudar milhões de pessoas a vencer esse adversário. Napoleão Rio Esse livro é afetuosamente dedicado ao enorme exército de estudantes invisíveis e amigos do autor ao redor do mundo que encontraram o seu lugar no mundo profissional através da filosofia da Lei do Triunfo, que é apresentada brevemente nessas páginas. O autor gostaria especialmente de expressar aqui a sua gratidão àqueles fiéis estudantes que o encorajaram durante os anos de pobreza e dificuldade que ele teve que passar enquanto a filosofia estava sendo elaborada. Finalmente, o autor gostaria de homenagear a todos que, durante seus anos de vacas magras, tentaram destruí-lo com humilhações, objetivando ridicularizá-lo e também aos seus inimigos que recorreram a métodos mais violentos, armando-o, sem saberem, com a determinação e a persistência para ver o seu trabalho completo. Declaração introdutória do autor Estive envolvido na escrita desse livro durante quase um quarto de século. A tarefa não poderia ter sido executada em menos tempo por diversos motivos. Entre eles, o fato de que precisei entender, através de anos de pesquisa, o que outros homens descobriram estar relacionado com as causas do fracasso e do sucesso. Outra razão importante para o meu trabalho ter se estendido por tantos anos foi acreditar que era necessário provar que a filosofia da lei do triunfo funcionava para mim mesmo antes de oferecê-la a outras pessoas. Eu nasci nas montanhas do sul, em meio ao analfabetismo e à pobreza. As três gerações que me precederam, em ambos os lados da família, contentaram-se em viver nessas condições e eu teria seguido os mesmos passos se minha madrasta não tivesse plantado em mim a semente da ambição de superar os obstáculos. Aproximadamente 30 anos atrás, minha madrasta fez uma observação que encontrou lugar permanente em minha memória e a qual pode ser atribuída a origem do meu trabalho, que resultou na conclusão da filosofia da lei do triunfo, descrita nesse livro. Minha madrasta era uma mulher educada, que veio de uma família com muita bagagem cultural. A pobreza e o analfabetismo a irritavam e ela não hesitava em afirmar isso. Ela assumiu voluntariamente a tarefa de plantar ambição em nossa família, iniciando pelo meu pai, a quem mandou para a faculdade aos 40 anos de idade, enquanto ela a gerenciava o que poderíamos chamar de fazenda e uma pequena loja que pertencia a uma família, sem mencionar a assistência às cinco crianças, três dela mesma, meu irmão e eu. Seu exemplo causou um forte e douradouro efeito sobre mim. Por sua causa, formei minha primeira impressão sobre o valor de ter um objetivo principal definido, e mais tarde aquela impressão tornou-se tão obviamente essencial como um dos fatores de sucesso, que eu coloquei em segundo lugar na lista dos 17 princípios descritos nesse livro. Quando comecei a organizar o material para a Lei do Triunfo, eu não tinha a intenção de criar uma filosofia como a descrita nesse volume. Meu objetivo inicial era aprender como outras pessoas haviam conquistado riqueza para que eu pudesse seguir os seus exemplos. Mas, à medida que os anos foram passando, fui me tornando mais ávido por conhecimento do que por riqueza, até que a minha sede de conhecimento se tornou tão grande que eu praticamente perdi de vista o motivo original de ganho financeiro que, por sua vez, havia me lançado na busca pelo conhecimento. Além da influência da minha madrasta, tive a sorte de conhecer o Dr. Alexander Graham Bell e Andrew Carnegie, que não apenas me influenciaram a continuar minha pesquisa, mas forneceram uma grande quantidade dos dados científicos que vieram a construir a filosofia da Lei do Triunfo. Mais tarde, conheci o Dr. Elmer Gates e muitos dos outros homens de reconhecida habilidade que mencionei em outra página que não apenas me encorajaram a continuar construindo uma filosofia do sucesso, mas me deram o benefício de suas ricas experiências como contribuição pessoal ao meu trabalho. Eu mencionei esses detalhes por um motivo que acredito ser muito importante. Ou seja, o fato de que a diferença entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes, se não sempre, determinada por certas influências ambientais que geralmente podem ser atribuídas a uma pessoa. Neste caso, essa pessoa foi minha madrasta. Se não fosse pela sua influência, eu nunca teria escrito uma filosofia que está atualmente prestando serviço útil a dezenas de milhares de pessoas em cada país civilizado do planeta. Infelizmente, nunca serei capaz de precisar o número exato de pessoas que receberão, através do meu trabalho, a inspiração que as levará a grandes conquistas, mas eu sei, pelo que já vi nesse sentido, que o número será estupendo. Talvez não seja exagero dizer que pelo menos 10 mil pessoas já encontraram, através dessa filosofia, o caminho para o sucesso. O livro manuscrito original, as 16 leis originais do triunfo e do sucesso de Napoleão Hill, que foi resultado imediato de toda a pesquisa de Napoleão Hill, foi originalmente finalizado em 1925 e publicado em 1928 e, conforme dados da Fundação Napoleão Hill, os livros de sua autoria estão presentes em mais de 150 países, com vendas que superam 150 milhões de exemplares. Enquanto a lei do triunfo ainda estava no estágio experimental, e como parte do meu plano de fazer um teste prático antes de publicá-la em livros, passei adiante pessoalmente através de palestras para cerca de 100 mil pessoas. Muitas pessoas que receberam o seu primeiro impulso de ambição através destas palestras se tornaram ricos desde então, embora algumas delas possam ter perdido a pista da causa da sua prosperidade, enquanto outras talvez não sejam generosas o suficiente para admitir que o meu trabalho tenha marcado momentos decisivos importantes em suas vidas. A minha crença de que essa filosofia está destinada a trazer prosperidade para um incalculável número de pessoas pelo mundo é baseada no que vi acontecer no passado e nos planos muito bem definidos que formulei para ensiná-la. Eu espero ter, muito em breve, professores capacitados em todas as cidades dos Estados Unidos que conduzirão escolas com o objetivo de ensinar a lei do triunfo. Estou empenhado atualmente em ensinar professores e meu propósito é continuar esse trabalho. Com esse objetivo, adquiri uma linda propriedade rural com mais de 240 hectares nas montanhas Catskill a 160 quilômetros de distância de Nova York, onde minha escola e minha sede estão localizadas. Meus professores serão recrutados a partir de estudantes dessa filosofia que demonstrarem, através de seus registros, uma aptidão fora do comum para esse tipo de trabalho. A lei do triunfo será traduzida em diversos idiomas e será ensinada em outros países. Um dos meus estudantes mais promissores, que é um produtor cinematográfico dotado de habilidades extraordinárias, está planejando a produção de uma série de vídeos baseados nos textos do manuscrito original. As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill Através dos vídeos, ele irá plantar a semente dessa filosofia em milhões de mentes. Completamente à parte do meu próprio programa de distribuição do manuscrito original As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, existe outra razão, que acredito seja vital, pela qual essa filosofia está destinada a ser uma parte importante da vida de um grande número de pessoas. Eu tenho conhecimento do estado de agitação que está provocando não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde a Guerra Mundial, milhões de pessoas foram atingidas pela ambição de vencer a pobreza e alcançar melhores posições na vida. Além disso, esta é definitivamente uma época de descobertas científicas, o que fundamentou os 17 princípios da Lei do Triunfo, dando-lhe, assim, uma posição que ela não desfrutava 15 anos atrás. Por conta da agitação mundial que é predominante hoje em dia, existe uma demanda definida por um evangelismo do sucesso que inspirará as pessoas com maiores esperanças e ambições de conquista pessoal. Pelas razões aqui citadas, eu finalmente alcancei certa altitude na montanha da vida, na qual posso olhar para trás e ver os vales da luta, do sofrimento, da pobreza e do fracasso pelas quais passei, com o sentimento de que não os vivi em vão, pois o castigo que sofri tem sido mais do que compensado pela alegria e prosperidade que ajudei outros a obter. Por outro lado, posso ver que o cume da montanha do sucesso ainda está longe de ser alcançado e que meu trabalho está apenas no início. Não faz muito tempo, recebi uma carta de um antigo presidente dos Estados Unidos, que me elogiou por permanecer fiel ao meu trabalho por um quarto de século e disse que eu deveria estar muito orgulhoso de ter alcançado o topo da montanha do sucesso a tempo de recolher os frutos do meu trabalho. A sua carta trouxe à minha mente a ideia de que uma pessoa nunca alcança se ela continua a procurar pelo conhecimento. Porque assim que alcançamos o cume de uma montanha, descobrimos que existem outras montanhas ainda mais altas a serem escaladas. Não, eu não alcancei, mas encontrei felicidade em abundância e prosperidade financeira suficiente para as minhas necessidades unicamente por ter me perdido a serviço de outros que estavam lutando seriamente para encontrar a si mesmos. Parece digno mencionar que eu não prosperei muito até me preocupar em propagar a filosofia da lei do triunfo onde ela ajudaria outras pessoas a acumular dinheiro. Assim, desculpando-me pelas referências pessoais, familiarizei com o motivo e a influência que fez com que eu iniciasse a organizar a filosofia descrita nesse livro. Reconhecimento de apoio prestado na preparação do material que foi utilizado nesse livro. Esse volume é o resultado da análise da vida profissional de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram um sucesso extraordinário nas suas respectivas vocações e mais de 20 mil homens e mulheres que foram classificados como fracassos. O autor recebeu assistência valiosa durante os trabalhos de pesquisa e análise tanto pessoalmente quanto através do estudo da vida profissional dos seguintes homens. Henry Ford John Burroughs Luther Burbank Thomas A. Edson Harvey S. Firestone John D. Rockefeller Charles M. Swab Woodrow Wilson Darwin P. Kisling W.M. W.M. W.A. 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 E.A. F.I.L.N. James J. Hill Dr. Glenn Frank Captain Jill M. Alexander Hugh Chalmers John Wanamaker Marshall Field Edward W. Book Cyrus H.K. George W. Perkins Henry L. Doherty George S. Parker John Ruffus A. Ayers Jude Albert H. Gary William Howard Taffet John W. Days Samuel Winslow Jude Daniel T. Wright F.W. Wolfworth Albert Hubbard O.H. Harriman Edwin C. Barnes Gob Robert L. Taylor George Eastman Charles P. Stenemats E.M. Stetler Diodore Roosevelt Stuart Austin Weir E.H. Harriman Wilbur Wright William H. French John H. Patterson Don R. Mallet Dr. E.W. Stickler Harris F. Williams Dr. Alexander Graham Bell Dos nomes citados, talvez Henry Ford e Andrew Carnage devam ser reconhecidos como sendo os que mais contribuíram para a criação dessa filosofia Pois o Sr. Carnage foi quem inicialmente me sugeriu escrevê-la e a vida profissional de Henry Ford forneceu muito do material que foi utilizado na sua organização e serviu, de outras maneiras, para provar a solidez da filosofia em si Muitos dos homens que forneceram grande parte dos valiosos dados que construíram essa filosofia morreram antes de ela estar completa Aos que ainda vivem, o autor faz grato reconhecimento do serviço que prestaram sem o qual essa filosofia nunca poderia ter sido concluída O autor Como lucrar com a leitura desse livro? A experiência com dezenas de milhares de pessoas que participaram das palestras do autor da Lei do Sucesso e do Triunfo e com as milhares de pessoas que leram os oito livros nos quais a filosofia foi originalmente apresentada trouxe à tona o fato de que ela estimula a mente e causa o nascimento de muitas ideias Enquanto lê esse livro, você irá observar, assim como milhares de outros fizeram que ideias irão aparecer em sua mente Capture essas ideias com a ajuda de um bloco de notas e um lápis já que elas podem levar você a alcançar o seu cobiçado objetivo de vida Muitos estudantes dessa filosofia criaram valiosas invenções enquanto estavam lendo o manuscrito original As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill Pastores foram inspirados por ela a escrever sermões o que os elevou a um alto grau de eloquência A Lei do Sucesso é um fertilizador de mentes e fará com que elas funcionem como um imã que atrairá ideias brilhantes O valor desse livro não está apenas em suas páginas mas na reação que você terá ao lê-las Qualquer cérebro capaz de ter novas ideias em abundância é capaz também de deter grande poder O objetivo principal da Lei do Triunfo é estimular as faculdades imaginativas do cérebro para que elas criem facilmente novas e úteis ideias para qualquer emergência na vida Leia esse livro com o lápis na mão Enquanto lê, sublinha as afirmações que fazem com que novas ideias apareçam em sua mente Esse método servirá para fixar as ideias permanentemente na sua memória Você não pode assimilar todo o tema dessa filosofia ao ler pela primeira vez Leia muitas vezes e adquira o hábito de destacar as linhas que provocam novas ideias durante cada leitura Esse processo revelará um dos maiores mistérios da mente humana Apresentando você a uma fonte de conhecimento que não pode ser descrita adequadamente por ninguém a não ser por aqueles que descobriram por si mesmos Nessa afirmação existe uma dica sobre a natureza do segredo do sucesso que a lei do triunfo entregou a muitos dos seus estudantes pelo mundo afora Ninguém jamais poderá saber qual é o segredo exceto através do método descrito aqui Os 17 fatores que compõem a lei do triunfo O curso básico de leitura apresenta os princípios através dos quais o sucesso pode ser alcançado Primeiramente, vamos definir o que significa sucesso O poder com o qual uma pessoa pode conquistar tudo o que deseja sem violar o direito de outros Os fatores através dos quais tal poder pode ser conquistado e usado em harmonia com a definição acima são 17 Primeiro, o Mastermind Segundo, o objetivo principal definido Terceiro, autoconfiança Quarto, o hábito de economizar Quinto, imaginação Sexto, iniciativa e liderança Sétimo, entusiasmo Oitavo, autocontrole Nono, fazer mais do que foi pago para fazer Décimo, uma personalidade agradável Décimo primeiro, pensamento preciso Décimo segundo, cooperação Décimo terceiro, concentração Décimo quarto, beneficiando-se dos erros Décimo quinto, tolerância Décimo sexto, a regra de ouro Décimo sétimo, o hábito da saúde O propósito deste curso é descrever Como se pode aplicar os 17 princípios do sucesso De modo que você possa adquirir Poder pessoal suficiente Para utilizar em qualquer situação E para a solução de todos os seus problemas econômicos Vamos começar essa descrição Com uma análise completa De cada um desses 17 princípios Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas de audiolivros Para você Até a próxima história Tchau Tchau Tchau